Eu fui comprar coisa pra um café da manhã, gastei quase cem reais, tipo, uma pessoa que recebe o salário mínimo não consegue. Aqui a gente fica doente, tipo, tá bom? Você precisa tirar o dinheiro guardado, alguma coisa? Ela, oi? Bom dia, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever, curtir, comentar e compartilhar e assinar o sininho de notificação. Bora pra mais um vídeo. Hoje é vídeo de... Aqui temos nossa boss, nossa baby Zoe, Marimar, Lelê, todo mundo já conhece. Partiu. Hoje temos quantas casas, patroa? Dez. Seu nariz. Sete. Sete casinhas abençoadas, por Deus. Mas eu acho que uma não foi usada, não. Seis e meio, seis e meio, né? Dependendo do nosso rendimento, nós acabamos quatro, três e meia mais ou menos, né? Três e meia da tarde. Se não acontecer nada, né? Sim, por aí. Porque sempre a gente perde alguns minutinhos. Boss, acabou de chegar do Brasil. Ficou três semanas. Gastou até os rins dela. Chegou sem os rins, né amiga? Porque as coisas não estão fáceis lá. Ela falou que tá muito caro as coisas lá, viu? Muito caro. Tá, tá bem mais caro. O mercado, né? É caro. Mas acho que é mais mercado mesmo. Mas... Tá bom. O salário não corresponde, né? É, tipo assim... Corresponde ao custo de vida lá do Brasil. É. Aqui, as pessoas também, às vezes, tem pessoas aqui que não ganham tão bem, mas conseguem... Matar um padrão bom. Matar um padrão de vida bom. Porque... O mercado aqui é igual a gente falar, ai, tá caro. Mas nem se compara com o preço de lá. Não. Entendeu? Tipo, você consegue comer, vamos supor. Eu tava vendo. Fico fazer... Fico tomar... Comprar coisa pra um café da manhã. Gastei quase cem reais. Tipo... Uma pessoa que recebe o salário mesmo não consegue. Pão, presunto, queijo, meu orgulho, tipo, nada demais também. Agora aqui, a gente consegue. E tem muita gente que tá aqui, reclama que está aqui. Que prefere estar lá, né? É muito difícil. Porque sabe que aqui também tem pessoas que a gente gosta de falar, tem pessoas que também passam por dificuldade. Tem gente que chega e não tá conseguindo trabalho e tudo. Mas mesmo assim, eu acho que aqui ainda... Acho que é melhor que lá. É. Qualidade de vida. É, sem sombras de dúvida. E tem muita gente que fala o contrário. Na verdade, eles falam que a gente não pode falar que aqui tá ruim, que aqui o concurso de vida tá alto. A gente tem que... Pra eles, a gente tem que falar que aqui sempre é bom. Mas não é assim. A gente coloca as duas moedas, na verdade. É, mas vai depender também, tipo assim, do quanto ali a pessoa ganha, do quanto a pessoa trabalha. Porque aqui, se a gente não trabalhar, a gente não recebe. Tipo, eu sei que aí no Brasil também é a mesma coisa, mas a maioria das pessoas aí são assalariadas, né? Tipo assim, aqui, se a gente falta um dia no trabalho por estar doente em alguma coisa... As contas tá chegando. As contas tá chegando, né? E quando você é empregado... Ai, gente, carteira assinada no Brasil, você leva uma testada, o seu dia tá contando normal. Por quê? É, aqui não. Aqui se a gente ficar doente, tipo... Acabou. Se você não tiver o dinheiro guardado, alguma coisa... Igual o vídeo que eu fiz com a Lelê... O penúltimo vídeo que eu fiz com a Lelê ali, falando que aqui não é fácil. O concurso de vida também não tá fácil pra nós. Choveu de comentário mandando a gente embora. Ah, se tá ruim, por que você não vem embora? Há um aluguel aqui, igual a gente, é com muita caro? É, mas não, eles não entendem. Eles têm que... Nós temos que falar que sempre tá bom. Que tá meio maravilha. É, tá bom a gente embora, todo mundo embora que tá bom, hein? Não, mas igual eu falo, realmente, colocando assim, né? Colocando os dois lados, realmente, aqui compensa. Aqui compensa, mas também o mesmo jeito que tem gente que passa dificuldade de lá. A gente conhece pessoas que passam perto aqui. E eu passo perto. Eles acham que ninguém passa perto aqui. Mas passa, tem gente que passa. E tem gente que tá aí há muito tempo. Tem gente também que vem pra cá, não consegue, tipo, fazer nada, né? Tipo... Também teve um comentário da pessoa falando. Ah, vocês estão falando mentira. Eu conheço uma... Que house cleaner, que faxineira aí no Brasil teria um carro bom. E conseguiria tanta coisa igual vocês aqui conseguem. Ou sei lá, de 60 vezes consegue mesmo, rapaz. Carro descontado por semana, seguro. A gente paga bicharia nos carros bons aqui. Mas agora eu tô falando, a qualidade de vida aqui é boa. A gente consegue... Diferente aí do Brasil, por mais que a gente seja uma classe pobre aí, classe pobre no Brasil, é que você consegue ter um carro legal, você consegue... É, você consegue comer bem, né? Consegue morar bem e tal. Só que não é aquele dinheiro que as pessoas acham que sobra, né? Você pega dinheiro em árvore. Você é rico, não é assim? Só que a qualidade de vida é boa. Você consegue dar uma vida melhor pros seus filhos, não é? Você consegue ir no mercado comprar tudo que eles querem comer. Aqui nós vamos comer o que nós quiser, né? É. A diferença grande é a... A qualidade de vida. A qualidade de vida. As coisas só tá caras, né? Um iPhone. Aqui hoje, praticamente todo mundo consegue comprar um iPhone. A iPhone tá ali na árvore ali, ó. Você pega um iPhone ali. Não, de ir lá comprar. Então, onde que você acha a iPhone na árvore, caralho? Ó o pão. Deixa isso. Ó o pão. Ela quis dizer, tá? Ela quis dizer que você pode ir na T-Mobile, que é uma loja de celulares, dá uma entrada de quê? Uns 200? Às vezes você pede 200, 300 dólares. Eu dei 270 no meu. Aí você vai e divide aquilo ali por mês, né? Dois anos, 24 meses. 27 dólares que eu pago no meu, nunca pôs. Aí tu vai pagando aquela micharia ali todo mês, junto com a internet do telefone, e tem um iPhone. Lá no Brasil mesmo se financiando. Não consegue. O cara pede 5 mil reais. Coisa de 5? Coisa de 10, não. Um iPhone novo? 10, 15. 15 mil? 15 mil reais. Dividido no cartão com juros, dependendo, né? Vai pra 30 mil dólares. Se não for cartão de crédito, eu não sei. Se for crediário da loja também, não sei como é que funciona mais. É igual, falando assim, nesse assunto, vai se colocando pra carro. Você consegue comprar um carro aqui hoje em dia. No Brasil, um carro popular, cara, é um absurdo. Aqui você comprou um carro bom, na época o meu, acho que foi 20 mil, nem 20 mil, 19 mil. Acho que uns 15 mil dólares. Tipo, lá no Brasil você acha um carro bom por 15 mil reais? Não acha. Não, não acho. Mas tem que colocar em real, que você tá pagando em dólar, lá eles não pagam em real. Não tem, não acha. Então, por isso que aqui a qualidade de vida é melhor. Mas, assim, é tudo, cada um tem sua opinião, né, gente? Cada um pensa de um jeito, vê onde é o melhor pra ele. Pra estar, né? Igual eu tava falando antes no meu Instagram, né? Cada um tem que analisar a sua vida hoje, no Brasil, antes de migrar pra qualquer país, ou seja, Estados Unidos, Japão, Europa, se realmente vai compensar pra vocês. Porque, às vezes, a gente vem com a expectativa, coloca toda a expectativa que vai receber tanto na semana, e não é assim que funciona. Não é? Não é assim que funciona. É muito difícil pegar uns 700 dólares na semana, nós mulheres, né? Exatamente. Igual os caras da construção, você dá uma chuva, você faz muito frio, você faz isso. Neve. Neve. Para, né? Se a pessoa ali adoece, não dá pra trabalhar, para. Então, assim, para. Tem trabalho que para muito. Agora, no inverno, o que a maioria faz é trabalhar, ralar, 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 fazer muitas horas. No verão, né? É, no verão, quer dizer, fazer muitas horas, juntar o dinheiro pra preparar pro inverno. Porque o inverno do ano passado, acho que foi um dos piores invernos que a gente, pra todo mundo, que nós vivemos aqui. Caiu o serviço muito. As mulheres da limpeza, tem casas, tem algumas que caem um pouco, mas não caem tanto quanto para os homens, né? Não, continua. Algumas viajam, mas são poucas. Mas é bem poucas, é. Mas a limpeza continua. Só que a limpeza é uns 700 dólares na semana. E o homem, na construção, dependendo das horas que ele fazer na semana, eles tiram uns 1.200, 1.300. Então, é muito alto. Depende nessa faixa, né? Depende de quantas eles ganham a hora, né? É, quantas horas ele trabalha também no dia. Então, aí a pessoa ali que, tipo assim, uma pessoa que é sozinha, né? É difícil, né? Só deixar de trabalhar. Agora, se tem os dois, às vezes uma deixa, mas o outro ainda tá trabalhando. É, o outro tá segurando uma ponta. E o que faz? Viram, trabalhou, juntou o dinheiro pra poder ver o que vai ser no inverno. E eu que não tenho ninguém pra segurar a ponta. Leilê não tem ninguém pra segurar a ponta. Ela por ela. Mari também. Mari também. Mari tem uma filha. Não, eu tô na cara inchada. Amiga, você tá linda, amiga. Mari tem uma filha. De quantos anos sua filha tem? Dois. Sua filha tem dois aninhos? Assim, ela é grande, né? Só. Mari só... Agora ainda vamos. Solteira. Mãe solteira. Mora num quarto. Tá aí trabalhando de segunda a sexta ou três vezes na semana? Três. Três vezes na semana. Contando com a ajuda do pai, que às vezes não ajuda. Tá passando aperto. Mari tá passando aperto. Não é fácil não, meu filho. Nossa, a gente consegue. Isso aí, né? Pode existir, né? É. Lele com o seu pão. Aqui ela vai até chegar lá na casa. Lá com o seu pão, não quer guerra com ninguém. Pão com ovo, cafezinho. Olha o tamanho da canequinha dela. Bem pequena. Partiu, temos 40... 40 minutos pra chegar na próxima casa. Da minha casa não foi. Pão aqui de ar pra nós, tá? Até daqui a pouco. Chegamos na nossa primeira. Olha como nós dividimos o sem risco. Só que a cozinha é linda, gente. Olha essa cozinha, gente. Que linda. Vou mostrar pra vocês a decoração dela. Ela é muito caprichosa. Olha isso. Linda, né, Lele? É. Eu faço parte da cozinha. Só que eu sou linda. Você é linda. Lele vai ficar com a cozinha. Mari vai ficar com o banheiro. A patroa vai fazer o pó. E eu vou fazer o veck. E a gente vai terminar tudo junto, né, Lele? Olha o tanto de pano que nós temos. Dizem que é, né? Olha, a gente tem muito pano. A gente vai trocando, né? Um dia a pessoa falou comigo assim. Ah, é o mesmo pano que você usou no sofá. Você usou no fogão. Você usou no sei o quê. A água limpa tudo. Limpa tudo, né, Lele? Só não limpa a língua. Só não limpa a língua. Olha, gente. Olha como... Olha as perninhas de saracura dela. Ai. A gente brinca o dia inteiro, viu? A gente se diverte. A gente trabalha muito, né, Lele? Muito? Muito é pouco. A gente trabalha muito. Então, muito é pouco ainda. A gente trabalha demais, né, sabe? Mas a gente se diverte, que eu tô falando. Hoje é dez casas. Hoje é dez casas. Ela tá brincando com a patroa. Mário. Dez casas. Dez casas. Dez casas, Mário. Hoje é quinta ainda, meu amigo. Hoje é quinta. Dez horas. Eu vou tomar um iogurte. Dez gramas de proteína. Dez gramas de proteína. Ó, quinta casa. Lele é pra ajuda. Tá gastando, como sempre. Dando nome, sobrenome. Não vou dar. Só checando tudo. Isso aí, Lele. Vou passar o background. Essa casa também é bem bonitinha, viu? Eu amo essa casa também. São um, dois escritórios, dois quartos aqui em cima. Essa também é minha predileta. Essa é minha predileta, que a gente não faz nada. A Lele falou que essa casa é a predileta dela. É uma das minhas prediletas. É predileta, a outra que não vai estar usada. Não, a outra também. Mesmo quando a outra é usada, a outra é usada. Ah, tá joia aí? É. Vem seme, hein? Sétima e última, né, Lele? Uhum. Regressão. Ó. Obrigando. Partiu casinha. Três e quinta e cinco. Cheguei em casa nessa semana. Era quatro e pouco. A gente não deu nem pra gravar. As casas não estavam na correria danada. Mas a noite chegou, a gente ganha... O quê? Animada? Não tô, gente. Pra caramba nas coisas aqui. Pra caramba num cafezinho com o Edu, um pãozinho. Não é isso? Esse pãozinho é tão gostoso. Daqui a pouco eu como o meu pão com ovo. Passa a manteiga pra ele. Minha mãe tá mamando na mamadeira. São cinco horas agora, né? Eu vou fazer o meu pão. E vou sentar um pouquinho. Colocar um fundo pra me assistir e descansar um pouquinho. Antes de treinar, começa aquela rotina doida de novo. Pós-dianta, que pós-trabalho, que vocês já sabem, né? E batidão. Academia. Graças a Deus. Quatro dias que eu tô treinando certinho. Hoje é quinta. Eu fui segunda, terça, quarta. E hoje, né? Vamo Jesus. Quatro dias certinho. É muita vitória, gente. É muita vitória conseguir treinar nesse batidão aqui. Nos Estados Unidos todos os dias. Ai, meu amor. Oi. Duda assistindo televisão, sim. E eu peguei uma madridão, fazer o pão dele aqui. Vou fazer o meu. Bora, bora. Cafézinho da tarde. Um ovo, queijinho que eu tostei na frigideira. Leite com café. E esse beijo na café agora. Vamos lá. 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 Minha tênis. Vamos lá. Coloquei só uma coxa pra bater Daqui a pouco eu vou Colocar pra ficar, né? Já vou picar algumas coisas aqui Colocar feijão pra cozinhar Pra quando eu chegar Eu só ajeitar, né? Ai, Mega Mega é forte, gente Mega puxa Puxa essa... Puxa esse negócio todo aqui Quando Mega era bebê Tem uma escrita seguidora aqui falando Gente, tem que picar a carne pra Mega Tem que picar as coisas pequenininhas Gente, a Mega come assim desde os 6 meses Ela é muito esperta Ela subiu em cima de tudo Até em cima da minha cabeça Se você se bobear Com 6 meses a Mega, minha filha Dava nó de perigo d'água Piscava, a Mega tá mecendo as minhas coisas Nunca caiu Sempre espuleta Espuletinha, minha Mega A minha Meguinha é Então, ela já tá acostumada a comer assim Então, assim Ela come assim desde os 6 meses Na babá ela come assim Ela come sozinha Ela come pedastica Ela mastiga Ela tem os dentinhos quase Todos os dentinhos na boca Então, graças a Deus Eu nunca corri risco De engasgo com a Mega Ela sempre comeu super bem E de tudo Tudo em pedaços maiores E assim que eu ensinei a minha filha, tá? Cada um, né? Ensina de um jeito, né? Cada um tem uma preocupação Você que não é fácil Você dá um pedaço de carne à criança E tem aquele medo Óbvio que a gente tem aquele medo Mas graças a Deus Que a Mega nunca engasgou E nem vai engasgar Com fé em Deus Já dei aquele tchap-tchap na casa Tô indo pra academia agora Mas antes de ir pra academia Eu vou ter que passar na loja brasileira De novo Eu fui ontem até aqui de hoje De novo Porque eu vou passar um pouco de dinheiro Passo pela loja brasileira Não posso pegar pro gatil De telefone É... Dei o tchap-tchap Deixei lá o Adson O Adson chegou, né? Deixei o Adson com as crianças Vai dar banho nas crianças O Adson sempre ajuda, gente E eu não mostro Muitas coisas que ele faz Mas a maioria das coisas Sou eu, né? Obviamente ele chega Um pouco muito mais cansado que eu Mas agora ele fica com as crianças Eu vou pra academia Ele dá banho nas crianças Ele dá a janta Quando eu demoro muito assim Ele mesmo coloca Dá a janta nas crianças Coisas que às vezes eu não filmo, entendeu? Ele é um ótimo pai É um ótimo marido Graças a Deus Meu tratamento é abençoado E vai ser E vai continuar A gente se dá super bem Óbvio que às vezes A gente se estressa por algo, sabe? Mas... Nossa, eu vou pôr no meu garfo Na hora de ter vida, gente A gente sabe Ah, eu esqueci que eu vou passar Pra tirar o dinheiro Tá Oi É... Vou tirar o nosso bate-papo aqui Obviamente, né? Que... A gente às vezes se estressa Por algo Por alguma coisa E... A gente tenta conversar, né? Se entender Que a vida aqui é muito corrida A vida aqui é corrida, gente O casal Ele tem que andar assim Lado a lado, sabe? É... Sobre tudo, gente Sobre... É... Finanças Sobre... Às vezes Um cansa mais que o outro Aí um fica... O serviço fica mais puxado pra um Às vezes mais puxado pra outro E... Assim, vamos A gente conversa muito, sabe? Sobre isso Nós temos 5 anos e pouco aqui nos Estados Unidos Nos primeiros anos foi muito difícil É... Eu sempre fui assim Sempre quis carregar muitas coisas nas costas E acaba... Acabava... Acabava me esquecendo Que... Ele tinha que fazer o papel dele Entendeu? E... O homem, ele é assim Quando você deixa ele Ele vai acomodando Acomodando E... Enquanto você não... Dá um intimato, né? Colocar ele no eixo Colocar o espinho no eixo, né? E... Não... Não dá certo Então... No início foi bem difícil Depois eu fui Pulei... Gente, eu não tô sozinha aqui É... Né? A gente precisa rever algumas coisas E hoje em dia, né? Melhorou bastante Nosso tratamento É... Ele sempre faz as coisas Só que eu não... Ele não gosta muito de aparecer aqui no canal É... Não gosta, gente Eu filmei ele às vezes assim Que ele tá passando, né? Mas... Eu respeito, né? Mas ele me apoia em tudo Quando eu falei pra ele Que eu queria abrir um... Um canal no YouTube Ele super me apoiou Lá no meu Instagram também Né? Tem uma assessoria Uma social media Que fica por trás do meu Instagram Se você é novo por aqui Te convido a ficar lá no meu Instagram também Curti bastante Se você chegou até na metade desse vídeo Não esquece de curtir O vídeo tá longo, hein? O vídeo tá longo Existindo uma opção, né, gente? Óbvio que tem dia que a gente não tá bem E... Eu tento mostrar tudo o que eu sou E eu posso falar pra vocês Eu sou 90% dessa pessoa 90% do meu dia a dia Eu sou essa pessoa que você tá vendo aqui Elétrica Eu cheguei hoje Eu dei um tchap-tchap naquela casa Que tava precisando Hoje também eu tô mais descansada Tem dia que eu tô muito mais cansada Literalmente cansada Mas hoje eu tô muito bem, olha Então até o meu semblante hoje tá diferente Mas eu tô bem feliz também Pelas conquistas do canal Pelos seguidores Pelos inscritos que estão chegando Pelas curtidas Já falei pra vocês Curte pra ajudar Pra engajar O vídeo pega muitas visualizações Mas pouca curtida Não sei se a pessoa Literalmente assiste Porque quer assistir Quer saber da tua vida Mas não deixa lá a curtida Pra ajudar A YouTube, sabe? Mas é isso Eu sei que tem muita gente que gosta Bora pro vídeo que eu já falei demais Né? Vou treinar na volta Lavar esse cabelo Que eu preciso lavar, né? O cabelo nem mexe, gente O cabelo nem mexe Impressionante Cheguei na academia Queria dar um giro pra vocês ali dentro Pra mostrar pra vocês Mas o que que acontece? A academia tá cheia esse horário, né? Todo mundo que gosta de ser gravado, né? A gente tem que respeitar E outra coisa que vocês me perguntam É que não tem personal Não tem instrutor É você por você Sozinho Entendeu? Música 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 Bora pra cima Cheguei na academia Eu fiquei com desano de fazer meu peito de frango Fazer abóbora Então o Adeson fez arroz novo O arroz ficou um pouquinho amarelo, né? O arroz ficou um pouquinho amarelo Você quer o ar? Você quer o ar? Então eu peguei um pouquinho de estraganado Porque sobrou Coloquei o feijão Saladinha Essa vai ser a nossa janta Que já tá na hora da gente mimir, ó Já são 9h20 Comer aqui Tomar um banho E cama Decide que não vou lavar o cabelo Vou lavar amanhã Me julguei, me julguei Não dá tempo Não dá tempo Vou até Desligar lá Tomar um banho rapidinho E cama Amanhecemos por aqui Já estamos com um cafezão aqui Edu Bom dia, amor Comendo pãozinho com pão? Ó, com manteiga? Sim E aí, animada? Essa semana Edu tá de férias Não tem aula, né? Uma semana de descanso Brincando bastante E, Meme? E amanhã eu vou ficar em casa sem aula Eu vou ficar bem Oi, amor Mega já tá ali no lookinho, já? Tudo bem? Bom dia Bom dia 6h44 Minha bolsa já tá pronta O Adeson tá fazendo cafezinho pra ele levar E eu vou comer aqui rapidinho, meu Oi É? Todo mundo animado, né? É Mais um dia de housecleaner Marimar Lelê Firme e forte Não sei se estão fortes Mas firme Lelê não tá bem hoje, ó A carinha dela De brava Lelê não tá bem hoje Não mexe com a Lelê hoje A doinha E vamos lá, né? Vamos pra mais um dia de housecleaner Sextamos por aqui Não sei se estão fortes Mas firme Sextou firme Mas forte Bora vencer esse dia, né? Cinco Cinco casos, eu acho Cinco casos hoje Hoje estamos em quatro ainda, né? Hoje era suposto estar em duas Se bobeasse Que seis, menina? Eu falei cinco Uma casa Uma casa tá reformando, né? Mas ela seria seis Aí cinco casas Mas é uma partinha da outra Ainda bem que eu falei pra Andressa Que isso quer de hoje Porque a Lelê é muita dor É, do meu lado Olha como tá dando cor Eu tô pensando Quando ele saindo Pra comer o negócio aqui Mas Não tá querendo não, viu? Nosso primeiro apartamento do dia Uma vista linda, viu? E a mulher tá viajando Não sei o que Vocês acreditam que a cliente paga Só pra gente poder vir Passar um paninho Tirar o pó Porque não foi usado, viu? Podre de rica Só pra manter o apartamento Pra não dar pó Olha isso Nada usado E é bem bonitinho Esse apartamento A Lelê tá checando Passando pano Nem nada, né Lê? Só checando aqui mesmo Pra falar que eu não fiz nada Né? Né? Limpíssimo Limpíssimo Ai Eu vou fazer Uma marquinha com carpete Pra ficar bem desenhadinho Esse sofá Daqui a pouco eu mostro pra vocês É a mesa que eu vou passar No index A Mari tá só checando lá O banheiro O vaso As marquinhas Ai Olha isso Acordar de manhã Cedo e tomar um café Com roupão Com roupão E é tudo de grife, viu? A estante da sala dela Aqui tem acho que um ano Do meu salário Ou mais, né Lê? Tem um ano, rapaz Ele tem essa vida toda Ele tem minha vida toda É só coisas Caríssimas Do sapato até Olha que lindo Trabalhar, né? Só fazendo desenho Nesse carpete aqui A Mari tá terminando ali Lê vai lavar a pia Pra dar um brilho, né Lê? Quente pelando Vou dobrar esses lençóis aqui Partiu As marquinhas no sofá Como é que fica bonito A gente ama essas marquinhas Bora, guys Vamos pegar um papá agora, né Lê Nex? E amiga? Vamos pegar um papá que eu tô falando É amiga, eu já tô feio Mas eu vou deixar mais um papá aqui É uma manga dessa Elas que a gente Nós almoça, né? Olha Tá bonito hoje, hein? Mesmeras Macarrão Saladinha Eu gostaria de saber Isso aí acho que é água Sopa Ah, sopa Você tá doente? Doentinha Ó, você vai montar a sua salada Muito legal Uma delícia E a parte dos quentes Olha Isso aqui é o que? Carne cozida? Carne cozida Ó, acho que isso aqui é peixe Eu acho É salmão Tilápia, salmão, tuna Vou levar um pouquinho desse aqui Mas vou levar só um pouquinho Linguiçinha Arrozinho, purê de batata E frango empanado Gravidinha vai escolher o que? Já tá aqui com a manga na mão E uma manga lá Vai, eu preciso dessa manga Mas tá duro Porque tem que esperar Mas trecente Bom dia, hein, Lelê Como é que tá? Felicidade Tá comendo solta, né? Tá feliz? De maracó Feliz que eu tô em morro Sextou, Felipe Sextou Ele tá ajudando a Mari, né? Olha o tamanho do banheiro A mãe disse que é o tamanho do próprio É, tá bom Ai, ai, ai Tudo amadinho? Tudo amadinho Ai, que bonitinho Dá ali abraçada, né Mari? Dá ali abraçada Passar o mope E acabamos cestão, né, meu bem? Tchau, amiga Até segunda, viu? Até segunda Vocês também Você vem Vem forte Eu sei que tem que viver Vem forte de falha Tá ouvindo? O bambu vai chegar Segunda-feira em dez casas Nem olhando pra trás Nem olhando pra trás Olha o chinelinho Tchau, Lele Tchau, gatona Cheguei em casa Mais uma semana concluída Sextamos por aqui Dois dias com a Jenny Foi punk, hein, gente? Desculpa, não deu muito pra mostrar na limpeza Espero que vocês compreendam, né? É muito corrido Oi, mamãe Agora eu vou começar aquele Batida um hoje Precisa lá no cabelo, hein, guys? Acho que eu vou Encerrar o vídeo por aqui Para Curte muito o vídeo da mamãe Peraí Acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui Para não ficar muito longo Porque já está longo, né, gente? É um vlogão Olha como é que eu fico com as mãos Igual eu fico Espero que vocês curtem muito Não esquece de deixar seu like E vejo vocês no próximo vídeo Beijão Manda beijo Beijo Tchau Tchau Tchau